Jeremias faz uma advertência séria ao povo de Deus, ele diz Deem ouvidos à voz do Senhor e façam tudo segundo o que lhe mandar Desta forma, vocês serão o povo de Deus e o povo terá ao Senhor como seu Deus Em outras palavras, o povo deveria cumprir sua parte na aliança Mas o povo não atendeu às orientações de Deus e resolveu viver em total independência E qual foi o resultado? Nós lemos no texto que os filhos e filhas morreriam à espada e morreriam de fome Embora nada de nossos bons atos garanta a salvação Aquilo que nós fazemos de bom não vai nos salvar Os nossos bons atos evidenciam qual o nosso nível de compromisso com Deus Aceitar o convite do Pai implica em vida eterna Rejeitá-lo implica em morte eterna Qual a sua escolha? Rejeitá-lo implica em morte e melhor